Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro do Botafogo, Lucas Dias, que chega para reforçar o elenco para a temporada de 2023. Lucas, a primeira pergunta. Seja bem-vindo e boa sorte nessa nova empreitada. Sempre há divergências entre torcedores e imprensa. O assunto de que o Ituano está à frente do Botafogo no cenário nacional. Hoje, de um modo geral, na sua opinião, quem está à frente, o Ituano ou o Botafogo? Ah, pelo que eu vivi um ano e meio no Ituano e que eu estou vivendo aqui esse mês, acredito que os dois clubes são equivalentes, são estruturas bem parecidas. Eu acho que, como a pergunta é no cenário nacional, o Ituano vai disputar as mesmas competições que o Botafogo, então acredito que os dois clubes estão iguais. A próxima pergunta para você, Lucas, vem de um time que foi até a última rodada do brasileiro com chance de ir para o Brasileirão. Então, você vê no elenco do Botafogo esse objetivo e se passou a seus companheiros, como obter esse êxito? É difícil, né? É difícil, a gente sabe que é difícil ter sucesso no futebol, né? Que é uma competição de 20 só, 4 só, então acho que esse trabalho vai ter que ser construído dia a dia. Vejo, sim, um grupo forte, tanto que escolhi o projeto Botafogo para isso, porque tinha esse compromisso de montar um grupo forte, não pensando apenas na permanência, mas também pensando coisas grandes, né? E coisas grandes que os atletas gostam. E eu acredito que todos os objetivos que a gente precisa ser alcançado tem que ser pensado jogo a jogo. O próximo jogo sempre é o mais importante, unir as forças, porque hoje em dia o futebol é muito dinâmico, é 26 jogadores, às vezes no grupo se torna pouco, como é no Paulista, porque usa 5 substituições, então todo mundo vai jogar, todo mundo vai ter sua oportunidade de mostrar seu futebol, de ajudar o grupo, né? Então, acho que o principal é isso, é se fortalecer em grupo, se fortalecer no que o professor pede e pensar jogo a jogo. Acho que o grande segredo desses anos que eu passei brigando por acesso na Série B foi pensando jogo a jogo. E a última pergunta para você, pensando também nesse grupo do Botafogo, né? Como é que está sendo o trabalho dessas pouco mais de 15 dias que você está com o grupo, você tirou um mês de férias, participou da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, como é que você está sendo para você trabalhar aqui com esse grupo no Botafogo? Ah, é um grupo bem trabalhador, sim. Estou vendo que a gente está sendo cobrado bastante na questão física, né? Puxado bem os treinos, mas ninguém reclama, ninguém faz cara feia, todo mundo faz o que tem que ser feito. Acho que isso é de suma importância, porque a gente vai ter aí no início da Série, ou no início do Paulistão, a gente vamos ter, se eu não me engano, nove jogos em 32 dias. Posso estar equivocado um pouquinho nos dias, mas é uma maratona nesse início aí. Então, acredito que todo mundo, como eu disse na pergunta anterior, todo mundo vai ter sua importância em algum jogo, todo mundo vai ser utilizado. Então, todo mundo bem focado para fisicamente, assim, construir uma base, porque nesse período não vai ter tempo para treinar. Então, é mais ou menos jogar, descansar, analisar taticamente o próximo jogo. Então, a base se constrói agora e tem que se puxar mesmo aqui agora. Bom dia. Bom dia. Tchau.